DJW Cê quer saber o que eu faço pra ter o que eu tenho? Cê quer saber o que eu tenho e fazer o que eu faço? É muito pai, TD, faz pouco entendimento Só lamento, tá achando que é trend e arrasta pra baixo Joga ela no peito do pai Que eu domino a situação em questão de segundo Eu não sou o gaúcho, mas o pai é chucro Me chamar de puxo que eu já tô lá dentro com a bola e tudo Produto ruim no mercado não entra E não é diferente aqui na festa linda Eu sei que apelei, tô tipo de play 5 Escolhendo o resto do mundo no FIFA Não é querendo ser pá, não é querendo me achar E eu fui arrogante, perdoe Acha forte o PSG de Messi e Neymar Então vai perder seleção da festa linda, doido Tô convocado pra sua seleção, então não me leve a mão Na conta tem milhão, nela nós ponho pau Elas tão com bundão, elas tão com mil graus O W faz o som, o beat é surreal Peristrit, Deusquit, eu passei por lá Parei na Palazzo depois do MK Festa linda Muita menina Meca, BM, Porsche e Jaguar Nós pega as naves lá da Mileca As clandestina Tá maravilha Aqui só tem bandido, só tem ladrão Que faz piques pra mais de milhão Investe em ouro e clona os cartão Vaca as bandido e rouba os coração Aqui só tem bandido, só tem ladrão Que faz piques pra mais de milhão Investe em ouro e clona os cartão Vaca as bandido e rouba os coração Pronto a canja, festa não tem hora pra acabar As safadas tão colando pra poder colaborar A bizon já foi passada, a mulherada não se cansa Todo mundo bebe, todo mundo transa Trava vem por cima, senta tipo monariza Fazendo bala loucura, depois senta e paralisa Hoje você sabe quem é que te patrocina Sacanagem rola firme, pode chamar suas amigas Vai contraindo com bundão Vem contraindo com bundão mulher Senta, vai fazendo a posição Hoje é festa de ladrão Vai contraindo com bundão Vem contraindo com bundão mulher Senta, vai fazendo a posição E hoje é festa de ladrão Tudo é festa linda, eu vou e olha que eu vou Desliga até o celular Minha mina até me bloqueou Bagulho em doido, eu vou terminar Verdade te arrafa dor de cabeça Só se pôr na debaixo de tanto, comer buceta A gente brigou, eu mandei ela embora Olha como eu tô feliz agora Mas se trata garota, sai da minha bota Pode ir embora, pode ir embora Rasgo minhas roupas, queimam 12 molas Pode ir embora, pode ir embora Vai se trata garota, sai da minha bota Pode ir embora, pode ir embora Rasgo minhas roupas, queimam 12 molas Pode ir embora, pode ir embora Sabe, nós tem o plac e anda bem trajado Bebê, brinque com você Musão Hoje é festa linda, convocar suas amigas Pra fazer um arregaço, festa de lação Hoje eu vou trajadão com a camisada Se lesão nas faixa, ouvindo um perreão Que é pra comemorar Festa além dos vilões Mas parte com o corpo grandão E os velhinhos Que é do trecho e não pode ir gravar Tá brecado quem é perrequeira Quem é perrequeiro e quem não é aliado Não entra safado Acata o papo E as casada também não entra Vou de colher que ela tá dando sopa Cê tá ligado o tubarão devora Essa mina é comida saudável Tubarão ficou fit agora Arrima minha sócia Traz o bico verde que ela gosta Doce de maçã verde pra charmosa Também traz o melzinho que nós gosta Nós gosta, adora É festa linda Olha todas elas peladinhas Tô jogando a bunda na piscina Sabe que é piranha e chamou o tubarão pra nadar É festa linda Olha todas elas peladinhas Tô jogando a bunda na piscina Sabe que é piranha e chamou o tubarão pra nadar Só mais que tava trecho As que fecham no contexto As que tá aceitando piques É só me acionar Vai tá habilitando tudo E é tudo puta de luxo As do rabo absurdo Eu fiz questão de dar Silicone LED Lephone PET Quiser presentinha eu vou pagar E as que se rende Eu faço ela geme Chega se treme até gozar E o ela vai cantar E as filipeta claro vai subir Calcinha dela quando vai baixar Rasta pra cima se quer viver assim Tá tipo chefe tipo marajá Fala com a puta não quer os outros E só cadastrar que nós vai contratar Pagar viagem se quiser magri Fala ou não fala quando vai baixar E as filipeta claro vai subir Calcinha dela quando vai baixar Rasta pra cima se quer viver assim Tá tipo chefe tipo marajá Fala com a puta não quer os outros Só cadastrar que nós vai contratar Pagar viagem se quiser magri Fala ou não fala quando vai baixar Nem me cair Eu vou Hoje eu vou Oh E me vê no baile Só vê se não encosta Eu sei que tu gosta Me diz que não gosta Fala que estamos juntos Na roda dos moleque E eu ficando com eles Falando que isso não procede No meu jaguar no jet Só fumando um Bolando um beck No meu jaguar no jet Só fumando um Tomando um jack No meu jaguar no jet Só fumando um Bolando um beck No meu jaguar no jet Só fumando um Tomando um jack O capela me chamou Falou que já tá Com W na bala Pra vir me buscar Separei magia boa Só pra animar Que mais tarde As princesas Vai querer se acabar Quando o grave Fazer boom Elas vão jogar O bumbum Sem problema nenhum Nesse bundão Eu dou zoom Resenha privada Desliga o telefone Tudo no silêncio No quieto O coro come Se é papo de mulher Tranquilo Ninguém passa fome Só positividade Negatividade Longe É festa linda Linda demais Várias lovinha Querendo papai Isso tá demais Isso tá demais Cê é mulher demais É mulher demais Cê é mulher demais Cê é mulher demais Então vai me chamar de titi Que eu tô no toque dessa seleção Chamei as gotosa Que tá na beat E convoquei os monstrão Fui convocado pra essa seleção Me leva a mão não Mano aqui vai patrocinar É festa linda As lindas do bundão Sorriso, sorrisão Acabei de comprar É festa linda Fica onda Guaraná gelada Já botei fogo na bomba O quarto tá no pato Se a cor chega É séria longa Eita do meu lado Eu vou te dar motivos Pra me chamar de safado Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto